Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje temos raspadinhas de 20 vezes e temos quase um bloco. E porquê quase um bloco? Pois bem, o bloco estava novo na papelaria, o bloco 197.121, de resto um bloco que quase comprámos inteiro em Lisboa. E porquê quase inteiro? Porque o zero raspámos na loja e deu-nos 2€ e ousámos comprar apenas 38€, ou seja, a zero que raspámos na loja e que deu então os 2€, mais 37€ que tenho aqui em mãos, ou seja, desafiámos a sorte e para poupar 24€ deixámos na loja o 1 até o 5€ e deixámos também do 46€ ao 49€. Como é óbvio, não sabemos o que é que essas raspadinhas tiveram de prémios, mas vamos então raspar aqui algumas, aliás, deixámos mais, deixámos também a 16€ e a 17€, porque trouxemos apenas aqui a 18€ e a 19€. Portanto, meus amigos, desafiámos a sorte e poupámos aqui 24€, não trouxemos então as primeiras, do 1 ao 5, a 16 e a 17 e da 46 até à última, que é a 49€. E vamos então, nos próximos vídeos, raspar este quase bloco e perceber o que é que vamos ter em prémios e perceber se, eventualmente, nas outras que ficaram na loja, se essas seriam ou não premiadas. Quem sabe se o bloco teria ou não extras, se o extra está numa destas 37 ou se até estaria numa das outras que ficaram na loja. Vamos então começar por raspar aqui as primeiras. E vamos então, como já viram, começar na 6. Vamos aqui ampliar um pouco para se ver melhor. Já sabem como é que funciona a 20 vezes. Temos que encontrar os nossos números da sorte ou o multiplicador. E aqui temos o 27 e o 23. E temos o 16. O 30. O 13. O 25. E o 11. Nada na primeira linha. O 8. O 17. O 29. O 28. O 28. Ora então, nada no 6. Prosseguimos. Com a 7. 17 e 18. O 28. O 23. O 25. O 22. O 29. O 28. O 28. O 30. O 27. O 15. 16 e 26, nada na 7, 8, 20 e 27, 17, 22, 25, 30 e 24, 12, 26, 19, 29 e 28, nada e começamos a chegar à conclusão que provavelmente entre a 1 e a 5 poderá ter saído algum prémio, vamos para a 9, agora 24 e 25, 16, 20, 15, 21, 17, 23, 14, 27, 29 e 19 e mais uma sem nada 28 e 14 25, 26, 29, 19, 18 e 28 temos aqui um prémio 20, 30, 17 e 23 portanto 18 não, 19 não, 29 não, 26 não, 25 não 23, 17, 30 não portanto temos aqui então no 28 claro tinha que ser o prémio mínimo 2 euros portanto meus amigos foi 0, 2 no 0 na loja 10, no 10, 2 do 1 ou 5 não sabemos e a restante sem prémio e agora temos o 23 e o 24 e temos o 24 e temos o 22 o 19 15 16 18 13 28 30 15 17 17 20 nada no 11 13 25 17 16 28 21 14 um ao lado 15 15 21 19 19 outro ao lado 23 30 30 e 12 outro ao lado oura nada 13 21 21 20 21 19 e já começa o molado. 12, 26, 25, 11, 17, 20, 29, 27 e 24. Nada. E vamos então à última de hoje, a 14. Temos o 24 e o 21. 19, 27. 20, 26, 30, 25, um molado, 29, 15, 28, 18 e 12. Portanto, nada no 14. Ou seja, excluído o zero que nos saiu na loja, com 2, obtivemos então aqui 2€ no 10. Portanto, o saldo deste vídeo não foi então muito positivo. Continuaremos então nos próximos vídeos com as próximas raspadinhas. Já sabes, amigos, se não é inscrito, inscreva-se e ative o sino das notificações para ser o primeiro a saber que há vídeo novo aqui no canal. Deixe também o seu comentário e o seu gosto. E já sabes, joga sempre com sabedoria e com moderação. Um forte abraço e até ao próximo vídeo de quase um bloco de 20 vezes. Tchau. 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 Tchau.